Não pensando nessa porta para o cemitério, que é o pior dos cenários, né doutor, como o senhor citou para a gente, em nível de trabalho realizado na Cracolândia para tratar esses pacientes, esses usuários, digamos assim, que o senhor tem essa atuação também nessa região da Cracolândia, e que tipo de tratamento é feito com essas pessoas? E mais, talvez que seja o mais importante, quantos conseguem se recuperar? Não quantos, mas um índice aproximado. Números é com a Clarice, então depois você pergunta a maior porcentagem. Eu vou falar da experiência clínica, de que infelizmente essa porta de saída é que nem aquelas portas giratórias de hotel. Muitos saem e voltam. Ou seja, o tratamento de qualquer dependência química é sempre um work in progress, é um trabalho em andamento, é só por hoje. Para o resto da vida. Na minha cabeça de médico é assim, não tem cura, tem controle, o que não deve nos espantar, hipertensão, diabetes também não tem. Mas a gente tem essa ideia, ou esse desejo de que a dependência química tivesse cura. Não tem. Então, as saídas, vou falar da minha experiência de o que eu vejo que funciona melhor. Nada funciona muito bem, na minha opinião, de tratamento de dependência química. É tudo aleativo, né? Os melhores resultados que eu vejo, infelizmente, como categoria profissional, não são nossos de psiquiatras. Não temos grandes remédios para a dependência química. Os melhores resultados que eu vejo ao longo dos anos são contextos familiares e contextos institucionais. O melhor resultado que eu já vi, ao longo dos anos, são quando as pessoas se envolvem com algum significado diferente. O trabalho espiritual. Esse, para mim, tem sido... Porque, assim, para parar de fumar, beber, tem que ter um motivo. Porque a coisa em si é muito prazerosa. Então, as pessoas param, param porque tem algum motivo. E esse motivo, geralmente, não é mais a família, porque já degradou. Infelizmente, também não é mais o amor, porque às vezes eu fico pensando aquilo que o amor de outro não consegue. Mas as comunidades, os trabalhos comunitários. Nesse lugar que eu falei da porta de saída, eu estava esquecendo de uma. Porque eu trabalho assim. Pega aquelas pessoas que vieram da rua, já estão demenciadas, com psicose, a devastação psíquica. E a minha impressão era, então, que todo mundo ficava daquele jeito. E aí, junto com esta pessoa demenciada, sempre para a consulta, vinha um acompanhante da casa onde eles estavam. E aí, quando eu olhava para essas pessoas, que são voluntários de uma instituição religiosa, né? Com aquela católica, com aquela cruz, assim. E eu me dei conta que eles também vieram de lá. Eles também conseguiram sair, antes da devastação. Na minha cabeça, essa clínica lá era assim. Devastação, que era o que eu estava vendo na minha frente. Confusão, que eu via pela janela lá na prosta. E amor dessas pessoas. Então, tem que ter um significado. O melhor resultado que eu vejo, não é de tratamento químico, de remédio. Talvez a gente um dia tenha. É quando a pessoa tem um significado para ela. Ela pega uma... Vou cuidar do outro, por exemplo. Esses, a nova paixão. Eles iam cuidar dos outros. E isso funcionava. Ou se tornam religiosos, ou... Geralmente é pelo caminho da espiritualidade, da religião. E qualquer uma delas.